Bebel, né, a deputada estadual, professora Bebel e lideranças da região terão uma reunião online, tá, com o diretor de operações da Artesp, que é a agência de transportes do estado de São Paulo, o Alberto Rodrigues, pra discutir os novos pedágios da região, com foco no previsto, né, pro quilômetro 182 da SP308, que é a que liga, Piracicaba Charqueada. E a reunião tá marcada pras 16 horas, na manhã, terça-feira, dia 25 de agosto, e será a oportunidade das lideranças argumentarem sobre o local, que acreditam ser ideal pra instalação da praça de pedágios, que causará menor impacto à população. Bebel se recorda que, na audiência, o assessor da Artesp, Rodrigo Vilaça, garantiu que a agência estaria aberta para debater com os usuários o melhor local para instalação da praça de pedágio. Uma das preocupações da Bebel é que, em 2018, denunciou estudos, né, do governo do estado para concessão das rodovias da região, o que foi negado pelo então governador, Márcio França. É de que esses pedágios, isso, irão encarecer mais, ainda mais, o deslocamento dos trabalhadores, como é o caso dos professores, que residem em uma cidade e muitas vezes trabalham em outra. E dos produtos também, que são transportados via essas rodovias aí. A gente sabe que, aqui na nossa região, terão vários, né, Neto? Então vai ser discutido o local que tem a menos impacto, né? Pois é, só que já tem pedágio sendo construído aí, hein? Já tem muro sendo levantado de pedágio. Vamos falar sobre isso.